... medidas restritivas. E é assim que está sendo feito. Hoje, com esse decreto, as pessoas vão ser obrigadas a ficar em casa. Então, terá algumas exceções que as pessoas podem sair, que é com relação a se locomover até os serviços essenciais, como hospital, farmácia, supermercado, serviços bancários. Então, isso aí, como é que vai ser feito? Cada morador vai receber um SMS, certo? Nesse SMS vai ter um formulário e a pessoa vai preencher o formulário dizendo o motivo que ela precisa sair de casa o dia e a hora. Olha, preciso ir no banco terça-feira de 9 horas da manhã. Ela vai preencher esse cadastro, esse formulário, desculpa. Esse formulário é enviado diretamente para o meu gabinete, quando ela apertar enviar. E aí é emitida uma autorização da administração para que essa pessoa possa se locomover naquele dia, naquele horário, para o banco. Se a pessoa precisa ir fazer a feira de casa no supermercado, a mesma coisa. Preenche o formulário, nome, RG, CPF. Preciso ir ao supermercado, tal, na quarta-feira de 11 horas da manhã. Aí esse formulário vai ser enviado da mesma forma para o meu gabinete, vai ser avaliado o critério e autoriza-se. A pessoa recebe de volta a sua autorização no celular, porque caso ela seja abordada pela polícia, ela tem que estar com essa autorização na mão, ou no celular, ou impressa. Mas ela precisa ter autorização para sair de casa, se não estará descumprindo o decreto do governador da quarentena. Isso é mais ou menos o que vem acontecendo em outros países, como a Itália, como a Espanha, que a gente tem visto, Paris. Hoje, Donald Trump estendeu por mais três semanas o isolamento nos Estados Unidos. O Reino Unido também vem estendendo o seu isolamento. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, uma arma fortíssima para a gente vencer de uma vez por todas esse vírus. Além disso, outra ação que está acontecendo, sábado nós vamos receber uma equipe multissetorial aqui na ilha, tanto da Secretaria Estadual de Saúde, quanto também do Ministério da Saúde. Então, estão vindo para cá quatro pessoas, duas técnicas da Secretaria Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde e dois técnicos sanitaristas da Secretaria Estadual de Saúde. Isso é para que seja feita uma análise rigorosa e profunda da propagação do vírus aqui. Vai ser feito um estudo epidemiológico completo, o que não se faz em lugar nenhum aqui no Brasil. E também no mundo é difícil de se fazer isso. Então, vamos aproveitar essa oportunidade em sermos um local geográfico com poucas pessoas, relativamente quando você compara aos outros lugares do Brasil. e vai ser feito aqui em conjunto com a Secretaria de Saúde e uma equipe técnica da Secretaria Nacional de Vigilância, que é do Ministério da Saúde, um grande estudo epidemiológico para sabermos quais são os próximos passos, quais são as próximas ações preventivas para serem feitas aqui no combate à Covid-19. e vai ser feitas aqui no Brasil.